Nego doidinho vendo o pôster do Destiny aqui, ó. Caraca. Foda. Pôster de luxo. Cuidado, pô. Obra-prima do Destiny. Sei lá no... Esqueci o jardim lá, não sei o quê. Esqueci o nome de tudo. A motinha. Cuidado de Fantasma. Estão os nomes aqui atrás. Ah, é. O outro é... O repouso do viajante. Cuidado de Fantasma. Esse é... Lança. É a lança, é a moto. E esse aqui... É o Cosmodo. Cosmodo. É o Cinturão de Asteróide, né? Ou a Recife, né? Ou a Recife. Cosmodo também. Só que é outra parte. Restauração. É, aquele que conserta a nave lá na história. Bacana, cara, essa pintura. Volta do desconhecido. Será o General Circus, eu acho. Vamos ver se é... É, Riscis. Falei errado. Circus, não. Riscis. Ponte demoníaco. E tu passou rápido. Volta aí. Vai, segura aqui um pouquinho esse aqui. Gabriel, ajuda aí, por favor. Aí. Olha só. Esse bicho é chato de derrotar, cara. É difícil. É pesado, né? É. É porque não caiu. As folhas são grossas mesmo. Que caem atrás. Que caiu de trás. De cinco bichos da convocação. É o Cosmodomo também. A muralha. A muralha do Cosmodomo, é. Isso aí é na Lua. Boca do Inferno. É a Boca do Inferno. Ih, esse troço é chato de matar pra caraca no jogo. Esse é? Ainda bem que tem uns pontinhos fracos. Esse é quem? Os decaídos. Ih, agora tá do outro lado. Ih, agora tá do outro lado? Não. Esse saiu de cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Olha que bonito. Nova fronteira. E esse aí? Linha do Arqueiro. Linha do Arqueiro. Olha. As três classes do Dash. Que foda. Os Guardiões. Olha. Olha. Quem é essa? Caçador. Caçador Android. Caçadores. Caçadores. Agora vamos achar cada um. Esse é o Titã, né? É o Titã. É o Titã. Titã. E é o Arcana. É esse. Arcana. Bacana. 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 CGP. Também tem livro sobre videogame na Bienal, galera. Esse foi o Destiny. Show de bola. Agora Destiny. Agora Destiny. Uh. Agora Destiny. Já foi o Destiny. Agora Assassin's Creed. Black Flag. É. Caralho. Que foda, mano. Eita. As armas também. Eita. Ah, eu tenho esse poster lá em casa. Eu não pendurei até hoje. Olha o 3 aí. Cara, muito maneiro. Caralho. Muito maneiro. Caralho. Caralho. Ah, lobinho. Lobinho. Eu gosto de lobinho. Olha essa corsária aí. Muito foda, né? Ah, é. Maneiro Ah, agora vem ele, sempre ele, Ezio Auditório Altair